Legendary por dois dias lá que eu trouxe pra vocês, enfim, eu já fiz vídeo explicando isso, né, não compensa, não tem porquê eu repetir tudo isso, mas liberou o Legendary por dois dias, foi um bug do jogo que liberou o Legendary por dois dias, eu joguei esses dois dias, foi quando eu peguei o meu CR114 e aí eu já gravei todas essas telas, já tá tudo pronto, tudo gravado, tudo certinho, só que eu tô soltando aos poucos aí, como vocês podem ver, né, mano, quando pega aí o vídeo de uma missão específica, como eu sempre falo, eu sempre deixo claro pro pessoal, o objetivo de eu trazer o vídeo mostrando a tela é justamente e propriamente dito, mostrar a tela, mostrar como é a missão, não é eu jogando, não, eu não tô pondo em pauta as minhas habilidades, tá ligado, porque é muito simples, você pega, se eu tô com um CR alto, com um CR bom, se eu entro numa missão mais fraca, é lógico que eu vou ficar muito bem, e se eu entro numa missão mais alta, é lógico que eu vou ficar muito mal, eu, por exemplo, quando liberou, eu tava CR 105, 103, um bagulho assim, e aí eu entro, tipo, eu tô no CR mínimo, o CR mínimo é tipo 102, eu tô no CR, e ó, eu morri aqui, hein, e ó, quase que eu morri aqui, deu um pau mole forte, hein, é, você entrar com o CR mínimo na missão, você sabe que vai sofrer, sabe que vai morrer, tá ligado, E aí tem, já teve, é, gente, 99% das vezes, 99% das vezes, parece que são muitas vezes, e na verdade não, na verdade isso aconteceu, sei lá, duas ou três vezes, tá ligado, que o cara vem, o maluco CR 170 vem e fala, nossa, você é um lixo, e aí, mas fala, que eu fico olhando e, ué, caralho, tá ligado, é umas fitas assim que não, Não consigo entender muito bem não, mas assim, eu tô no CR mínimo da missão já, eu já sou o mínimo, eu já sou, né, o basicão ali, aquela parada realmente, o mais, o mínimo, caralho, pra entrar, você sabe que você vai sofrer, e aí, sabe que vai morrer também, é natural, eu só não morro se eu ficar longe, se eu não fizer nada, por exemplo, nessa tela aqui, Eu só tô voando mais pra mostrar, pra vocês verem como é, entendeu, eu tô usando o modo aqui de golpe, o modo que eu fico mais longe, que eu não fico lá perto pra não morrer, vocês conseguirem ver como é que é, entendeu, ver quando aparece, aí ó, essa parada aqui que tá aparecendo aqui, é o que eu ia, que eu estava esperando, entendeu, Sacar só agora isso aqui, ó, é, muda minha arma, tá ligado, é bizarro isso aqui, e ó, morri, eu não sei porquê, nem vi na verdade, né, E ó, sai da frente, isso é a pior coisa, você renascer e os caras ficarem na frente, mas dá um pau mole imenso, o nosso healer aqui, ou os nossos, não, é só o nosso, o 107 ali, garoto manda bem, Filha da puta, eu fiquei sem power bem agora, Bom, vou reviv... Ih, ó, estava, ih, estava revivendo aqui, A mesma coisa, pega o tanque 152, tá vendo esse tanque 152, é obviamente que pra ele essa tela tá de boa, assim, ele não vai sofrer, o cara não vai ficar a ponto de morrer, o cara não vai morrer, pode ser que aconteça, pode, lógico que pode, É completamente passivo do cara morrer, acontece, cara, eu já vi, maluco, é, 160, 160 e pouco morrer, por simples, é, desatenção, por simples falta de atenção, cara, é passivo, todo mundo é passivo de, de acontecer isso, tá ligado, é ridículo você ficar, Ring 94, deixa eu ver, eu não lembro do meu anel, cara, ring 94, e ó, não preciso não, hein, peito também não, né, pode crer, Ah, então vou pegar esse planos aqui, e, e eu já vi, tá ligado, por falta de atenção, o cara morreu, simples e puramente por falta de atenção, mano, acontece, tá ligado, aí você vai virar pro cara desse, e vai falar de, ô, você é um lixo, ô, me respeita, né, não, não, chega a ser... Chega a ser ridículo, né, chega a ser bem, bem bizarro, tá ligado, mas enfim, uma parada que eu espero que eles arrumem, é que atualmente, aliás, antigamente no jogo, Eu não cheguei a, não, mentira, eu peguei um pedacinho desse, desse tempo, eu peguei um, eu peguei um pedacinho dessa, dessa época, assim, e, e, assim, era necessário que você tivesse, é, pelo menos, pra você fazer um alert, pelo menos, é, uma raid essencial, seja ela healer ou, é, caralho, não é aqui, healer ou troll, seria necessário, E por que eu falo essencial? Porque sim, você consegue passar sem DPS? Sim, você consegue sim passar sem DPS, você consegue passar sem tanque? Sim, você também consegue passar sem tanque, só que agora, passar sem healer, passar sem, passar sem healer e passar sem troll, isso, primeiro porque sem healer você não tem vida, segundo que sem troll você não tem power, simples assim, né, o tanque, beleza, ele serve pra segurar a porrada, blá 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 blá, enfim, não vamos entrar nesse quesito, nesse ponto, nesse aspecto, mas é possível passar, né, é isso que eu quero dizer, é possível sim, você passar sem DPS, sem tanque, tanto que, quando eu, tava usando, é, o meu, o meu quantum, como troll, isso era ser rebaixo, um cara de healer, E, mano, eu dava poder pro cara, o cara me dava a vida e a gente passou até ela, ou duo, tá ligado? De boa, é muito tranquilo, assim, obviamente que seria mais fácil com, com os outros, é, meio, ou, é, se fosse um alert, por exemplo, você ter, em vez de dois troll, dois healer, você tirar um troll, por exemplo, e colocar, e colocar, é, é, um DPS, um tanque que seja, enfim, entendeu? O que eu quero dizer assim, hoje em dia é muito fácil você passar até ela, como nós passamos agora, sem troll nenhum, a gente é um healer, tá? Vamos, é, parar pra pensar aqui, é, é, é uma raid, né, são oito players, são oito jogadores, lá, de oito jogadores, a gente tinha um healer e sete DPSs, ou seja, aliás, mentira, tinha tanque também, né, é, tinha tanque também, que o cara, um, cinco, não sei quanto lá, ele era tanque também, e, além disso, né, ou seja, tinha alguns tanques e DPSs, e um cara, é, um cara healer, e não tinha troll, e a gente passou sem troll, o que, como eu já falei, é esquisito, é estranho, e bizarro, porque, mano, pelo menos uma de cada deveria ser essencial pra dar pra passar, tá ligado? Ou, pelo menos um healer, e ó, achei um azulzinho aqui atrás, ou um healer e um controller, pelo menos um de cada, tá ligado? Se o resto for DPS, suave, entendeu? Beleza, compreensível, só que pelo menos um, de cada, você precisaria ter, entendeu? E, atualmente, no jogo, não, e, filha da puta, e, atualmente, hoje, você não precisa, tá ligado? Aqui nessa tela, nós temos um, dois healer, legal, um troll, e o resto, é, DPSs, não, não temos nenhum tanque, vai ver que vai dar pra passar, fora que também tem aquele quesito, tem aquele ponto, que nem, aqui os adversários são 116, eu sou 114, eu vou levar um coça, eu vou sofrer, eu vou tirar pouquíssimo dano, isso é o mínimo, é o básico, tá ligado? Que você sabe que vai acontecer, enquanto esse troll 167, o cara vai, é, não vai tomar no cu do jeito que eu vou, tá ligado? Então, assim, é muito, é, 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 é muito relativo, é isso que eu quero dizer, é muito, muito relativo, esse ponto, essa questão de você ter e não ter, do seu CR, do seu skill point, e se eles já falaram, eu também já, já, eu também já gravei vídeo, e a garganta tá falhando aqui, eu preciso tomar água, hein, aguenta aí, esse azul aí é o meu, tá, só pra vocês saberem, é do canto direito, é, é, é muito bizarro, e, hoje em dia, você, você conseguir passar, justamente, sem, pelo menos, uma de cada role essencial, tá ligado? Fora que, o que que eles vão tentar fazer, e eu já gravei vídeo falando sobre isso, vão tentar, é, realmente fazer com que os skill points voltam, voltem a, a, a ser, realmente essenciais, como era, antigamente, hoje em dia, essencial é CT, CR, um cara, CR, e, ó, tô morrendo aqui, nossa, sorte que esse healer salvou forte, é, hoje em dia, hoje em dia, você precisa ter CR alto, pra você conseguir passar as coisas, tá? Eu já, eu, eu sei de, tipo, o cara, é, 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 é um truta meu, ele tem CR 160 e pouco, que tem, tipo, 110 skill points, tá ligado? 115, uma fita sim, eu, que sou 114, vou até mostrar aqui ao vivo, pra vocês, eu, que sou 114, e, tá, viado, entra aí, eu, que sou 114, tenho, e, não é aqui, tenho 120 skill points, eu, que sou 114, e eu, ainda, acho, bem pouco, pra, pra ser sincero, né? Eu, sou 114, imagine o cara que é 160 e os quebrada, e tem, e tem menos, tem, tipo, 110, 100, tem uns quebradinho, tá ligado? Ou seja, é, é muito, é, o que interessa é ser, e o cara passa de boa, o cara não sofre pra fazer os negócios, tá ligado? Não sofre porque, atualmente, nesse modo de jogo não é necessário, né? Arco 100 e NEC 100, também. Vamos ver, então, arco 100, arco eu tô a 9, 7, NEC eu não preciso, legal, vou pegar meu arco, então. Ah, bacana, dá um grau aqui no arco, e, ó, 114 ainda, que pena, com o Throat de Hades, e, vamos ver, se vai ser interessante quando eles fizerem isso? Vai, vai ser interessante quando eles deixarem o CR melhor? Sim, vai ser interessante, sim, eu acho que vai ser interessante. Mas, e, ó, é pra tacar o bagulho aqui, agora que eu vi, hein? Vai ser interessante, só que, só vai ficar jogador que, realmente, eu não diria o jogador de DC Universe Hardcore, eu não diria esse jogador, mas eu diria aquele jogador determinado do DC Universe, tá ligado? Porque tem, tem muita gente, e é normal, realmente, principalmente no começo do jogo, do level 1 ao 30, ou quando você, quando você tá pegando os primeiros CR ali, o CR, é, 35, 40, 42, 53, os primeiros CRs, né? É, 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 você quer as coisas fácil, eu fico muito fácil, né? Assim, de certa forma, precisa ficar mais importante. E o skill point é chato, porque é chato. Se, meu filho, você vira pra mim, tem as moral de falar, mano, você pegar, você fazer feat, você ir atrás de skill point, não é chato, mano, eu discordo, mas, mano, eu não concordo, eu até quero concordar, porque eu gostaria de ter essa vontade toda pra fazer feat, mas não dá, eu não consigo, entendeu? Eu não gosto de fazer feat, fazer feat é chato. Leg 98 e anel 100. Vamos ver aqui. Leg, leg não, então, anel 98, ring 102, eu esqueci o anel 100. E, ó, pega aqui, hein? Não posso usar esse utility belt, que pena. Pronto, a gente já lança aqui, 114 ainda, que pena, novamente, mas, enfim. Ou seja, é chato você fazer, você ir atrás de feat, tá ligado? É chato, é muito chato você ir fazer feat, você fazer skill point. É legal assim, você fazer feat, tipo assim, você tem que entrar e aí você tem que passar até ela de certa forma, umas paradas assim, tá ligado? Aí é uma coisa que eu curto, mas que nem a feat que eu fiz, mas aí é uma das últimas que eu peguei, que foi a de fazer todas as investigations do jogo. Meu filho, eu demorei, acho que uns 4 dias pra completar. Tudo bem que eu entrei e eu jogava, tipo, uma hora por dia, sejamos, não, um pouco mais, talvez uma hora e meia por dia. Sejamos sinceros que eu também joguei pouco, né? Tem gente que consegue entrar e... O que eu demorei 4 dias jogando uma hora e meia por dia, quem joga, tipo, 4 horas por dia, 4 horas e meia, reduz, obviamente, né? Deixa eu só olhar aqui. Hands, 9,8 e Helmet, 100. 100 e Hands, 9,8. Então, vou pegar o Head, ou o Head, no caso, o Helmet chama, né? Helmet.